Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, seja bem-vindo ao canal Luber Game, o canal exclusivo de game, o canal para quem realmente é amante de videogames. Se por acaso você não conhece meu canal, o canal Luber Game é onde eu posto jogos para aqueles que não conhecem e passarem a conhecer, para aqueles que já conhecem e matarem a saudade dos demais apenas verem o Noob jogar e a maioria das vezes é vendo o Noob jogar mesmo. E fazemos lives aqui no canal, é só vocês darem uma olhada, uma conferida nas lives. Agora se realmente você quer conhecer o canal, eu vou recomendar a aba playlist, porque na aba playlist você criando nas playlists criadas, vai aparecer as playlists e todas elas estão bem catalogadas, bem organizadas direitinho e com certeza você vai ver um jogo jogo ou alguma categoria de jogo que lhe interesse e que lhe agrade, tá ok? Trazendo um gameplay para vocês de Dell My Wife, esse jogo aqui é o estilo Livestrand, tá? Pela informação que eu tive, ele é exclusivo, já vou falando uma vez, ele é exclusivo da Microsoft. Vamos ver como é que é esse jogo, mas antes de começar, esse vídeo está sendo postado hoje, dia 1º de janeiro de 2021, está sendo postado hoje e automaticamente espero que vocês tenham tido uma passagem de ano de 2020 para 2021 bem responsável e respeitando bem a sua vida e a vida do próximo. Eu espero que tenham passado isso e todo mundo tenha se dado muito bem nisso aí, ok? Esse é meu cachorro latindo, não tem importância não que ele late mesmo, estava aqui rapidinho, mas vai pegar o áudio mesmo, se vocês não ouviram, tá? Fica assim mesmo. Vamos lá, sem muita enrolação e espero, desejo a todos que 2021, nós estamos agora em 2021, espero que a gente tenha aprendido a lição com 2020, 2020 foi um ano muito carregado, muito difícil devido ao que aconteceu no mundo inteiro com a pandemia e eu espero que alguns tenham se refletido e visto que a vida, a sua vida e a vida do próximo tem mais valor do que os seus pensamentos, os egoístas, que a gente tem que deixar de lado. 2020, infelizmente, vimos muitas pessoas desrespeitando a vida, a sua vida e a vida do próximo, eu espero que em 2021 isso toque no coração delas e possamos passar a pensar mais na nossa vida e na vida do próximo, porque o bem mais valioso que nós temos na nossa vida é a nossa vida. Vamos lá, vamos lá, eu sempre deixo esse recado na passagem de ano natal, então é assim mesmo que funciona. Vamos aqui, novo jogo, é um jogo de narrativa em que suas escolhas afetam seu relacionamento. é o que eu falei, ele é muito da Live Strange, quem jogou Live Strange, é bem assim, tá? O do estúdio Xbox Game Studio, é um jogo interessante, infelizmente ele é exclusivo, é um jogo que vale a pena ter em outras plataformas. quem tem PC, tem Xbox, dá pra jogar, mas, compensação, quem tem o Playstation 4, tem o Antion Down, que é um jogo também, no mesmo estilo, né? Então dá pra, já to indicando assim, ah, eu tenho o Playstation 4, eu não tenho, entendeu? Já to falando uma vez. Só uma coisa aqui que eu queria ressaltar, ele tá legendado e dublado em português. Gente, eu vejo muitos fazerem gameplay aí, escreverem assim, ó, gameplay em português PTBR, aí quando você vai ver o vídeo, o jogo tá em inglês ou outra língua que não seja português, tá? Pra mim, eu considero você jogar um gameplay em português PTBR, quando o jogo tá no mínimo, no mínimo, com a legenda em português, tá ok? Então, eu sempre vou legiar as pessoas que coloquem em português PTBR, e o jogo tá em português PTBR. Ou que seja português de Portugal também dá, mas tem que tá em português. Você colocar gameplay em português PTBR, o jogo tá legendado, tá tudo em outra língua que não seja português, eu, eu, na minha opinião, acho forma errada. Não, não tá, não tá, tudo bem. Minha mãe tentou me matar, então, eu esfaquei ela. Nossa, eu matei minha mãe. Capítulo 1, De Volta ao Lar. Gente, os gameplays do canal tem uma faixa de 20 a 30 minutos, tá? Vídeos mais longos estão nas lives e nos tutoriais de Skyrim. Eu gosto de jogar assim, eu joguei live streams, eu joguei watch and down, heavy rain, eu joguei heavy rain também. Vídeos mais longos estão aqui. Como é que ali é a jaela crescida né? Ah não, sei aí, olha na outra ali. Eu usarei o Ont Down. Eu zerei o Heavy Rain e zerei o final e pretendo jogar de novo para ver se eu consigo zerar em outro final, entendeu? Eu acho interessante essas escolhas. Não dá pra tirar, tá? Você tem que seguir o roteiro ali, eu tô falando dentro de mão, a pessoa fala assim, ah, vai direto pro gameplay, não dá, acabou indo, né? Primeiro, eu vou encontrar a chave da casa velha, daí vou dirigir até Fireweed e fazer tudo sem surtar. Ah, é, eu guardei aqui embaixo. Então era aqui que tava se escondendo? A chave. Cara, procurei certo, pôo direto na chave, ali embaixo e achei a chave. Deixa eu ver aqui. Acho que não tem muita estrela pra ver a essa hora. Ah, tem muita coisa pra verificar aqui. Tenho que me planejar direito pra ver as gemínidas. Será que o Tyler iria gostar de ver? Vigilante Alaska. Ih, que acha de morrer de frio enquanto assiste umas pedras caírem do céu? É, vai ver, eu não sou uma boa vendedora. Gente, eu não vou colocar o disco aqui. Ah, mas... E se tem que vir comigo até Juno? Não, eu pensei que ia dar uma música aqui. Eu devia jogar isso fora. Poxa, dá pra ver online a qualquer hora. Mas, eu gosto de poder olhar pra caixa. Não sei o que... Jornada Estelar. Bruxas de... Edilhago, temporada 1 e 2. Pra mim que sou fã de Jornada nas Estrelas e... Guerra nas Estrelas. Ele tem uma mistura de cartunizado, mais detalhado. Mistura um pouquinho. Pouca coisa cartunizar, mas tem. Não acredito que a gente vai voltar pra aquela casa. Pelo menos eu vou ter o Tyler. Delegado Blom pede que o Conselho reconsidere o orçamento. A greve das docas começa essa semana. Eleições para prefeito. O candidato Tom Vestim apoia o controle de armas. Dinheiro para as escolas locais. Eu e o Tempo. Uma dupla invencível. A última foto que eu mandei foi da minha fase de descolorir o cabelo em casa. Era bom eu checar meu e-mail mais uma vez antes de ir. Não, eu já fiz isso três vezes hoje de manhã. Deixa eu ver que tá notado aqui. As fazeres... Gente, eu tô lendo na parte superior esquerda, tá? As fazeres presentes. É, cronograma, comer, beber, chave do carro, chave de casa. Beleza. Agora acho que eu tô pronta. Ó, meu ossinho aqui. Ele vai gostar disso? Ou será que é demais? É muito doido encontrar ele depois de tanto tempo. É o irmão dela? Ou um namorado de infância? Ah, eu saí, cara. Antes de ouvir, peraí. O Michael e o Tyler vão se dar bem. Um namorado de rock. Esses jogos assim que você tem que fazer, você tem que... Eu acho que tá tudo aqui. Se tiver mais alguma coisa aqui, eu... Dá uma olhada aqui. Eu não treino desde o ensino médio. Eu devo estar super enferrujada. Vamos lá. Vamos seguir caminho. Ah, ele só... Ela não vai saber reagir. Carol Taylor. É... Sei o que você deve estar pensando. Uma carta? A que serve... A estranhona formal? Qual o problema... De mandar e-mail? Bem... Bem... Eu achei que uma carta seria melhor pra não mandar. Dá uma fala... Papapá. Deixa eu ver mais aqui. Não vou ler tudo, não. Não vou ler o primeiro pra ficar louco. Eu nem acredito que eu vou sair desse quarto pela última vez. Ok. Eu tô praticamente pronto aqui. Só vou pegar meu Goblin e partiu. Guia do homem transgênero. Para a masculinidade saudável. Alex. Já cheguei num ponto que seja esse de cor. Queria ter lido tudo antes de ir, mas... Arriga a tempestade. Ei, carinha. Você vai reencontrar sua irmã daqui a pouquinho. Ó, peguei itens aqui, ó. Acho que eu tô pronto pra ir agora. Hum... Goblins. Denali. Ah, eu preciso arrumar meu currículo pro próximo verão. Caramba. Me leve junto. Essa caixa de traças, tesouras, agora é sua. Papapá. Papapá. Uso, Ginsburg. E você já sabe que... Eu não sirvo pra isso. Papapá. Me dê água e luz solar Caramba, jogou o negócio fora Oi, Tyler Oi? A gente não se vê há 10 anos e eu só ganho um Oi, Tyler? Ah, desculpa Tá tudo bem, Allison Oi, pode ser um bom começo Ai, como é bom te ver Também acho Falta pegar mais alguma coisa? Não, tudo aqui Meus últimos 10 anos numa mala Então vamos indo Ainda dá tempo de pegar a balsa da manhã Gostei do visual Valeu, obra de um aprendiz meu É demais É, ele tem muito talento pra coisa Convenci umas cafeterias a pegarem os quadros dele Tyler Ronan, moldando nossos futuros líderes É, tamo ferrado E aí, você vai sentir muita falta daqui? Vida às pessoas De verdade? Pessoas Meus colegas, aprendizes Aaron, meu mentor Demorou um pouco pra me enturmar Mas quando eu consegui Me senti em casa Me sentia seguro com eles Eu podia ser Eu mesmo Que incrível Fico muito feliz por você Tenho certeza que essa carroça aguenta até Delos? Pode ir andando, então Ah, eu vou arriscar Uma última despedida? Feito Vambora Opa Uma conquista Logo de cara Esse jogo tá no meio de peça, gente Mas de jeito nenhum Que eu tenho tanta criatividade assim Ah, e semana passada Tiveram que virar a balsa Porque tinha um urso a bordo Mentira Ouviram uma barulheira Na caçamba de um caminhão Aí foram dar uma olhada E lá tava o ursão Todo feliz Numa montanha De sacos de batata chips Nem só de mel vive o urso Não é que é mesmo? E o que aconteceu? Não sei bem Acho que usaram um tranquilizante Já que ele não queria sair Ah, tadinho Um ranguinho custou seu bumbumzinho Pois é Conhece o ditado Segurança em primeiro rosnato É, mas melhor nem se arriscar Um pouco de bom senso não faz mal E ainda salva sua pele O urso tá bem, Tyler Por enquanto Você viu o que estão falando Em diminuir as restrições A caça por diversão? Mais caças por dia Armadilhas desumanas Até a volta da caça Na hibernação Que tipo de idiota Se diverte matando animais dormindo? Eu não sou contra a caça Mas os predadores têm uma função vital Em todo o nosso meio ambiente Que foi? Por que você tá sorrindo? Eu tô falando sério Ah, eu sei, guarda Tyler Não sou Mas se eu quisesse A parte da escola já foi Não acredito que você já tem um diploma E eu aqui Com um certificado Meia boca de economia De uma EAD Que pode ou não Ter roubado meu cartão Você ainda vai se encontrar Tem tempo Como é que você tá? Como se eu estivesse dirigindo A noite Com os faróis queimados Ah, eu posso olhar Tá bonito os gráficos, tá? E você, lembra? Tá bonito Opa Eu viajei um pouquinho Foi mal O que foi? Desculpa Que Eu ainda tô digerindo a ideia De que você tá mesmo aqui Aqui do meu lado Enquanto a gente vai pra dentro Muito bonito mesmo Não precisa se desculpar Eu entendo Ah, acho que tá tudo meio igual Aqui em Delos? Continua sendo onde Judas perdeu as botas Não vejo a hora de ir embora daqui Bem, bem, bem Mas eu não tenho visto ele muito fora do trabalho Ele tá ocupado com a dança Você pode escolher o ângulo que você quiser Ajudando a tribo dele com o Potlant Será que os proprietários sabem que é assombrado? O Antidale é muito disso Você vai pra um lugar Pelo menos até assinarem os contratos É, uma cabana, né? Essa casa sempre me dá uns arrepios Até as janelas parecem que estão te encarando Nevada, né? Será que as pessoas também falam assim da nossa casa? Bem possível Gente, esse tipo de jogo aqui Ele é um filme interativo Vou dizer do Antimon Ele é um filme interativo Então é isso Se você coloca um filme A gente vai voltar pra lá mesmo Pra Stonehouse? Não Não, vou pra casa Não, não vou pra casa Não, não vou pra casa Você senta e assiste a história Sem propostas por enquanto Parece que casas assombradas Sem energia elétrica Não são muito atraentes E as suas escolhas alteram, né? Pelo menos tem uma puta vista Melhor que Junot Oh, Junot tem uma vista linda pras montanhas Além de gente bacana e diversão Ainda quer dividir uma casa comigo? Eu tô pensando nisso Aí, posso fazer uma pergunta? Mais uma? Claro Manda Me disseram Ah, quer dizer Depois da sua formação, sei lá E de ter virado mentor há três anos Você passou o tempo todo em Fireweed mesmo, né? Tipo isso Eu até tentei participar de algumas reuniões Pra pessoas trans em Junot Mas Nunca deu certo Acho que eu devia ter aparecido lá mais vezes Mas Era melhor eu ficar por lá Caso alguém precisasse de mim Então você era livre pra fazer o que quisesse É Mas por que a pergunta? Nada não Só tô Sendo uma irmã super curiosa Fiquei pensando no que você fazia Alisson Oi Desembucha Ok Mas me promete que não vai pirar O que foi? É um presente Do Ed Eu sei que vocês não são melhores amigos, mas Espera aí Quando você falou Ed Eu achei que era o delegado Sabe? Aquele policial que me prendeu Tyler, não, não vai E o seu pai adotivo O cara que não deixou você me visitar por sete anos As autoridades de Fireweed concordaram, Tyler Acharam que era o melhor Pra nós dois Tá Bom Mas não era É só uma trégua E vocês são as pessoas mais importantes da minha vida Por favor Por mim Ele não vai conseguir comprar meu perdão com um presentinho barato É um presente, Tyler Você sabe o que isso quer dizer na cultura Tlingit E também o que significa recusar Tá Aceito Mas eu não vou usar isso Sério? Sério E deixando bem claro Foi por você Não pelo delegado Olha, pode chamar ele de Ed Talvez De tio? Não mesmo Você ouviu isso? Almoço? Almoço? Ah, baleia Uau Ah, baleia Ah, vai doce lá É Alasca, mano Vou estragar o clima se eu disser que precise ligar pra casa? Ah, é sim Sem dúvida Desculpa Pode ligar E para de pedir desculpa toda hora Ok, desculpa Obrigada Agora eu posso andar aqui e interagir com os negócios aqui Tá ok? Pessoal, tá aí Gosto desse tipo de jogo Eu falei, joguei One to Down Heavy Rain Live Strand São jogos que são tipo um filme interativo que você interage E dependendo das suas escolhas alteram algumas coisas Alguns tem dois finais Alguns tem quatro finais diferentes Alguns tem Eu não sei quantos finais tem esse jogo aqui Tá ok? Então espero que tenham gostado Espero que tenham Vestejado A passagem de 2020 pra 2021 Com responsabilidade Respeito Sua vida É a vida do próximo Tá ok? E que Deus nos abençoe E nos proteja em 2021 E nos dê sabedoria É... E tenha compaixão da gente Tá ok? Espero que tenham gostado Fique com Deus E fui